Fique ligado! De segunda a sexta, a partir do meio-dia, Janela Aberta. Um programa dinâmico, feito pra você que gosta de estar sempre bem informado. Janela Aberta, aqui na Belo Jardim FM, a rádio da cidade. A mais ouviar. A partir de agora, entra no ar, pela Belo Jardim FM, a rádio da cidade. Janela Aberta, Janela Aberta. Um programa feito por quem ama o que faz, a serviço da população belo jardinense. Entrevistas, notícias locais, nacionais e internacionais. Giro nos blogs e a notícia do dia. Janela Aberta, Janela Aberta. A apresentação, Jadilson Gonçalves. E as participações de Gil Albuquerque, o comentarista esportivo Jonas Torres e o repórter policial Bil Candiru. Janela Aberta, o jornal mais completo do rádio.